Ontem vem de um 3 a 0 contra a Polônia. Knip de queima no levantamento pela entrada de Redikon. Abakelstein ficando no bloqueio. E aí a Slots também não passando pela parede amarela! Amanda, sou mais você, Amanda! É ponto do Brasil! Melhorou muito o bloqueio da seleção brasileira, mas em função também de uma passagem excelente da Gabi no saque. Foi crescendo, ganhando confiança. Esse é o segundo da Amanda. São quatro pontos de bloqueio do Brasil.